E fala seus batata, tudo de boa rapaziada? É claro! Eu tô de boa mano, espero que vocês também tão de boa aí né mano? E hoje mano, vou tá jogando aqui um solo aqui né rapaziada? Vai ser um solo aqui, aquele ruxadão pesado aí né? Vamo vendo o que dá aí né mano? E nós encontramos algum hack na partida aí né? Então fica até aí no final do vídeo aí pra vocês verem o hack, tamo junto é nóis rapaziada? Se inscreve no canal, deixa o like e fui! Voltando aqui mano, vou cair aqui no meu mapa né mano? Que é o Live in Village. É verdade! Só bora! Então mano, rapaziada, o que vocês acharam do... Como é o nome mano? Da nova atualização mano? O que vocês acharam? Será que vai ser top? Novo mapa, novo personagem, eu tava vendo lá uns vídeos lá de uns caras que né? Tava testando e tem várias novidades agora rapaziada, tem várias mesmo. Então só vamo né mano? Aquele solo pesado, já tem um cara aqui na minha esquerda. Ele vai querer ir lá junto comigo eu acho. Vou correr mais aqui pela direita aqui pegando mais a negativa. Ele nem tá aparecendo no drone ali. Nem sei se ele vai vir pra cá, só bora. É, então rapaziada, no próximo vídeo aí vou tá... É, no próximo vídeo eu vou tá trazendo aí pra vocês como... Qual a arma certa. Ou até vou fazer uns desafios, mas primeiro vou fazer como... Se posicionar. Vou fazer uns vídeos aqui ensinando, tá ligado? Eu não sei qual. Mas eu vou fazer ainda pra vocês aí né mano? Esse vídeo aqui ia ser... Ia ser o como ruxar, tá ligado? Só que como eu não achei muita gente... Então nem... Nem vale a pena né? Então eu coloquei só... Só eu jogando normal aí o solo né rapaziada? Porque tipo assim, o hack estragou o vídeo, tá ligado mano? O hack estragou o vídeo, então... Fazer o que né mano? Só ficando no final aí pra vocês verem o que aconteceu né mano? Só bora lutear aqui e revire o dia inteiro né rapaziada? É... Eu falo muita rapaziada mano. Graças é que no meu dia a dia eu não falo né mano? Mas assim no vídeo eu falo muita rapaziada. Acho que por vídeo eu falo 60 vezes rapaziada, mas... Tá bom, com o tempo não vai pegando aí falando outras coisas. Vou falar galera, mano, rapaziada. Fala os três agora. Vamos ver né? Isso aí é doido. Falo muito, muito. Mas só bora né mano? Só bora. Vamos lutear aqui e revire... Só bora o que a gente faz. É um rim... Rim na village. Rim na village. Pensei que era rim village. É rim na village. Agora olha que eu parei pra ver aqui. Mas só bora lutear né rapaziada. É parece que o novo mapa mano. É num deserto. Cheio de casa aparecendo naquelas casas central, tá ligado? De Brasília. Então, do Burgatório quer dizer. Aquelas casas que ficam em central ali rapaziada. Falaram que ia ser igual... Igual aquela casa só que em um deserto, tá ligado? Então tipo assim, parece que vai ser da hora né rapaziada. Tipo assim, vai ter agora três mapas né? Pelo que eu entendi. Mais uma personagem nova né? Essa personagem nova aí, falaram que ela carrega mais vida. Então tipo assim, pelo que parece vai ser muito apelona né rapaziada. Então tipo assim, é só bora esperar aí pra ver né mano. Então rapaziada, quando acabar essa temporada mano. Na próxima temporada, vou ensinar vocês aí a pegar mestre em dois dias. Essa temporada eu peguei em um dia porque eu tava de férias né? Eu não tô estudando. Não tava né? Porque eu tava de férias. Agora essa daqui... Essa... Agora já começou as aulas né? Então vou tentar pegar mestre pelo menos em dois dias aí né? No máximo né rapaziada. Porque nenhum dia eu acho que não vai ter como pegar. Porque aí... Só se eu faltar outro dia na escola né? Só que... Faltar é foda rapaziada. Minha nota já não tá muito boa. Mas só bora mano. É... Só vamos né? É... Eu queria perguntar pra vocês também o que vocês acham de... Postar vídeo todo dia mano. Se vocês gostam. Qual horário vocês preferem. Porque pra mim é muito corrido postar vídeo todo dia mano. Acho que nós estamos na luta né rapaziada. É... Acho que postar vídeo todo dia vale mais a pena do que... Postar tipo um vídeo em cada semana. Em dois dias na semana. Porque tipo assim... É... Mais vídeo né? Vai... Bem mais vídeo né? Falar a verdade né rapaziada. Eu acho que... Compensa mais postar todo dia. Mas tem... Vai ter alguns dias que eu não vou conseguir postar né? Porque tipo hoje... Hoje quase que não deu pra me postar esse vídeo rapaziada. É... Tinha acontecido os negócios aí. Entendeu? Os negócios aqui em casa. Quase que não deu pra postar esse vídeo né mano. Mas tamo aí. E conseguimos graças a Deus aí postar o vídeo né mano. Vamos upar o colete aqui. Dois por três. Lutear essa casa toda. Tipo assim. Eita. Eita. Na moral rapaziada. Quase eu já me ferrei pra mina de novo mano. O post-pago foi daquele cara que veio pra cá mano. Ele veio pra cá e não usou o padrão. Acho que ele tava sem colete mano. Mina como vocês podem perceber eu coloco em qualquer lugar tá ligado rapaziada. Não sei porquê mas... Começar a colocar a mina na casa agora também. Pra ver se pelo menos eu mato um otário também. Matar um batata tá ligado. Vai saber. Mas só vamo. Naquele pique naquele modelo. Tamo junto é nóis. E rapaziada. E agradece aí quem passou lá no canal do Vintima. É. Agradece mesmo hein. Tamo junto é nóis. Pra quem não passou no canal dele ainda mano. Quiser dar uma passada lá pra ver. Ele posta vídeo de Free Fire também. Tá ligado rapaziada. Ele começou agora também. Tá com... Agora deve tá com os noventa e pouco inscritos já né. Vocês deram uma força lá pra ele. É pra quem não... Não passou lá tá no meu penúltimo vídeo. O link é na descrição. Se quiser dar uma passada lá. Ó o cara lá já vai tomar. Nossa. Nossa. Um tiro. Um tiro. Um tiro o cara tá. Na moral. Vou pegar negativo aqui e vou ir lá. Vou pegar negativo aqui né rapaziada. Que negócio é... Osso. Vou agachar daqui ó. Ó que medo. Vem pegar MP40 né. Porque... Senão não vai ter nem como. Só vou tacar. Aí ele tacou. Eu ia tacar o gelo bem na cara e ir por baixo aqui ó. Só que ele tacou o gelo. Eu não vou gastar o gelo não mano. Ele tacou o gelo ali né. Não vale a pena eu gastar o meu eu acho. Só vou vir aqui por baixo aqui né rapaziada. Tentar pegar ele parado ali mano. Porque... Ó ele tacou a granada ali pensando que eu tô ali ó. Vou dar só um subidão de capa nele ó. Ah na moral. Eu mostrei a localização. Pensei que ele tacou ali ali. Nossa. Aí toma a capa. Nossa. Toma outro capa. Boa agora nós luxo. Ó tá com o gelo aqui na cara. Já pego o barco do outro lado. Vamo. Lugar não. Ó tá de 12. Já tá fácil um pouco. Garela. Nós. Tamo junto é nóis. Então rapaziada ali na hora que eu dei a cara. Eu mosquei muito. Por quê? Na hora que eu dei a cara. Ele saiu tá ligado. Parece que ele já sabia que ia dar a cara. Sei lá. Porque assim que eu dei a cara. Ó pra dar um subidão de capa nele. Ele saiu. Aí foi na hora que eu pulei. Pra tentar voltar ali. E rar viu. Mas tem que elas conseguirem dar. Dois capas ali meio. E ruxando. Ainda bem. Então só vamo né rapaziada. Naquele pique. Naquele modelo aqui. Dá uma passada aqui em croque. Né mano. Vê o que tem aqui de bom mano. Só vamo né rapaziada. Só vamo. Deixa eu ver aqui ó. Parece que nem passaram aqui em croque ainda. Né rapaziada. Tem uns loot aqui ainda. Tudo direitinho ó. Parece que nem. Nem passaram aqui né mano. Só vamo pegar tiro liso aqui. Lá pro meião já. Tem drop aqui né mano. Ó um carro aqui. Esse carro acho que vai no drop né rapaziada. Só vamo ver esse carro aí. Se ele vai no drop né mano. Olha ele tá vindo direto aqui ó. Tá me seguindo. Qual foi desse carro. Vou escudir ele filhão. Você é o bichão mesmo hein doido. Dá pra dar uma passada aí mano. Não vou já se volto aí. Vai voltar aí na cadeia meus filhos. Explodiu o carro. Vou ruxar agora. Meu filho. Isso aí ficou até sem capacete. Isso aí ficou até. Ó os caras tão progando lá embaixo. Tá pra mim aqui mano mano. Tá pra mim aqui. Nossa. Tá raiz da fé esse cara. Não mano. Nossa. Um filho meio gentil. Ó o cara em cima. Ah esse cara estragou. Não tá cara aí. Ah o cara estragou. Eu ia ruxar no cara lá de baixo. Já tava meadão também. O cara papou minha kill mano. Miserável rapaziada. O cara papou minha kill aqui mano. Na cara de pau. Cês viram mano. Cê é louco mano. Deixa ele botar a cara ali. Que ele vai ver só. Bota a cara. Eu tô vendo espaço aqui. Vou chocar a minha só. Toma capa. Toma capa. Já era. Já foi rapaziada. Essa minha sensibilidade. Tá muito bom pra ser capa mano. Pra quem não viu minha sensibilidade. Só clicar no meu canal aí mano. Vai ter um vídeo mostrando. Um vídeo somente mostrando a minha sensibilidade. Deu mano rapaziada. Então. Tamo junto aí nós. Nossa lá o cara. Tem um cara embaixo e em cima. Se eu não me engano mano. Acho que o de cima vai subir agora pra tritar. Isso aí. Subiu agora. Vou tacar de uma granada aqui já. Tá na granada pertinho. Aqui já vou subir também. Se é louco. Vou subir como. Puxa. Não tem um vídeo. Ah. Puxa. Ah. Na boa. Aqui não vale nem a pena quebrar isso aqui. Acho que eu vou esperar ele lá na safe. Rapaziada. Por quê? Porque eu vou ter vantagem. Tá ligado? Vou só rilar um kit aqui. Eu vou esperar ele. Tipo. Ele vai ter. Ele vai. 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 E dá um bugadão em mim aqui. Que é o meu capa mano. Não acertou quase nenhum tiro no colete. Cê tá doido? É. E também na nova atualização. Vai tirar bug do capa. Nossa. Aí sim rapaziada. Tirar bug do capa. Aí eu dei valor né rapaziada. Porque tipo assim. É um bug que mano. Já era pra ter tirado de mal tempão né. Mas tá bom. Ó. Tem uma mina ali. O cara acho que eu não vi. Ó o tanto de mina que tem na escola. Na moral. Mina pra cacete aqui tem. Cê é doido. Mas só vamos. Tem um cara aqui em cima dessa escola. Apagando que eu vi rastejando. Tá ligado? Olha ele lá. Vou só esperar ele pular. Não vou nem atirar agora. Então ele não vai nem pular. Deixa ele pular. Olha lá. Pulou. Nossa. Já era. Era me ter dado o capa na hora do carrinho né. Não sei nem porque eu peguei o capa. Mas tudo bem. Só bora. Pegar safe aqui embaixo. Só vamos né rapaziada. Pegar safe aqui. Aquela casa aérea ali. Acostumada a ter cara né. Mas acho que não tem ninguém senão já tinha arranjado a gente né. E é urso né rapaziada. Só vamos hein. Olha. Nossa. Se eu pulo ali. Eu já morri pra mina hein rapaziada. Se eu pulo ali. E a mina já ia. Me ferrar todinho. Você tá doido rapaziada. Mas só bora. Vamos ver se não tem mina aqui. Mas tá ligeiro agora. Você é doido. Não entra mais com tudo não. Parte dele de mina ainda assim. Olha. Tem cara aqui ó. Bora ver. Cadê esse cara? Lá no morro de centro. Nossa. Esse aqui não fica de dano. Nossa. Tem outra atrás da torre ali ainda. O outro ali que eu ragei um pouco. Mataram. Eu acho que o da guarita matou. E tem mais uma que é a torre ali do outro lado ali ó. Tá ligado ali ó. Tá doido do outro lado. Olha lá. Ele não vai sair de lado. Tem um cara aqui em cima também. Olha. Tem um carro ali em cima e um cara também ó. Olha. Tem um cara naquela gradinha ali. Olha lá. Dá pra ver ele ali ó. Olha lá. Os caras tão tudo aqui. Tem oito vivos aí. Fora que tem um hack ainda né rapaziada. O hack vai me rajar muito aí. É tudo ó o hack aí rapaziada ó. Olha o hack atrás de mim ó. Socorre. Olha lá ó. Ó. Ó o hack ó. Passando pelas paredes tudo. Cês viu? Cê é louco rapaziada. O hack passou pelas paredes tudo. Legal visão aqui. Agora não deu pra ver muito bem. Mas presta atenção rapaziada. Nesse finalzinho aí ó. Só presta atenção nesse finalzinho rapaziada ó. Até aí né. Eu nem sabia que era hack né mano. Depois que eu fiquei vendo aí ele passando. O cara aqui. Colou. Meu Deus. Nossa eu morri. Nossa o cara aqui corre. Socorre. Socorre. Nessa hora eu fiquei rilando. O hack foi lá e matou ele ó. Pegou as mãos. Na hora que ele eu subiu o hack matou. Acho que foi o... Eu acho que foi o hack que matou ele aí. Não sei se foi o hack mano. Só sei que eu relei dois kits. Ó o hack vai tá aqui embaixo mesmo. O hack vai vir lutear ele ó. Na verdade ó. Esse que é o hack rapaziada ó. Esse de branco aí ó. Ó lá viu. Ele tacou o gel e desapareceu ó. Tacou o gel e desapareceu rapaziada ó. Até aí eu não sabia que era hack tá ligado. Só descobri no final. Mas ó. Vou mostrar um negócio pra vocês agora ó. Comprovando que ele é hack tá ligado. Porque muita gente aí não vai acreditar que eu sei ó. Vou comprovar que ele é hack agora ó. Pega a visão rapaziada ó. Ux tem um cara aqui dentro. Tchau meu filho. Tchau. Ó. É só rapaziada ó. Pega a visão. Ó ó ó ó ó ó. Ó. Em todo dentro da casa. Vocês viram. Não tem nem como passar pela janela. Volta o vídeo ó. Ele entrou dentro do. Ele entrou dentro da parede ali rapaziada ó. Ele entrou dentro da parede. Ele saiu um na outra ó. Já tá lá na primeira casa lá ó. Ó. Entendeu rapaziada viu. Agora presta atenção. Ele vai matar outro cara. Ó. O nome dele é Luke ó. O nome dele ó. Pega a visão rapaziada. Como ele vem ó. Fica vendo. Ó. Nessa hora eu já voltei aqui né. Pra casa aqui. Já falei não. Aqui tá a sexta. Só esperar ele vir tá ligado. O maior bichão que não vem ó. Eu pensei que ele ia vir da direção da Guarita. Ele veio da outra direção. Tá ligado. Esse barulho de gelo ó. Olha atravessando o gelo rapaziada ó. Ó. Pega a visão. Vem. Que viagem é essa véi. Atravessou o gelo. Ó. Ele veio. Ó. Atravessou a casa. Ó. Aí eu voltei. Ele atravessou a casa de novo. Ó. Entrou dentro da casa. Saiu da casa e me matou rapaziada ali. Vê se não errar aqui. Olha a velocidade do cara mano. Olha a velocidade do cara mano. Olha isso. O cara só tá de crau. Olha a velocidade do cúbio. Ó o cúbio. É louco rapaziada. Tipo assim. Só o rato vai me matar mesmo. Tá ligado. Que o bagu é foda né rapaziada. O bagu é osso. Se não for o rato. Ninguém segura. Mas. Se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Ativa o sininho. E não se esquece de compartilhar com seus amigos. Então. Júlio Tenoide.